Luz, amém? Amém! Vim a essa consagração é um motivo de muito orgulho pra mim, né? A gente senta ali atrás, fica maravilhado pela forma como Deus usa cada um de vocês. Então eu só fico ali maravilhado, ali, falando, Deus, obrigado. Porque isso sempre foi aquilo que o pastor Luiz Fernando, que o pastor Alexandre, sempre quis pra essa igreja, que viesse mais geração, que viesse a buscar a Deus em fidelidade. Então isso pra mim já é motivo de grande alegria. Vamos louvar o Senhor, tem pouco tempo, fica de pé comigo. Tem um hino que diz assim, olha, olha pra mim. Naqueles dias difíceis, Cante comigo, se você sabe. Parecia não ter fim, Não Parecia que o sol Não brilharia mais Sabe o que você encontra? Eu encontrei palavras Contárias É assim que acontece. Encontrei tripulações na estrada Achei de atalhos e segui o caminho da cruz Até chegar aqui Valeu a pena esperar Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena acreditar Que ele tinha o melhor preparado pra mim Valeu a pena acreditar E não falhou e nunca falhará Valeu a pena Valeu a pena acreditar Que nenhum dos seus propósitos Jamais verão Jamais verão Sua oração mudou a mão de Deus Valeu a pena esperar do Senhor E viver suas cruzinhas Valeu a pena Valeu a pena acreditar Que ele tinha o melhor preparado Foi pra gente que ele preparou Valeu a pena acreditar Na força desse Deus Que não falhou e nunca falhará Valeu a pena Valeu a pena acreditar Que nenhum dos seus processos Jamais errou Valeu a pena 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 Você fica aqui nessa manhã Valeu a pena 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 Santo Espírito é bem-vindo Vem no mar enxercido É o desejo do meu coração Ser luz e inundá-los Muito é isso que você tem, pessoal do céu Santo Espírito é bem-vindo Vem no mar enxercido É o desejo do meu coração Ser luz e inundá-los Porto agora Vamos provar Vamos provar O quão real é sua presença Vamos provar O quão real é sua presença Vamos provar O quão real é sua presença Vamos provar Vamos provar O quão real é sua presença Agora e volta O quão real é sua presença Vamos provar O quão real é sua presença Vamos provar O quão real é sua presença Santo Espírito é bem-vindo Vem inundá-los Vem inundá-los O quão real é sua presença Santo Espírito é bem-vindo Vem inundá-los Vem inundá-los Vem inundá-los Vem inundá-los Que é você chamar de pau Ô, só bebe quem tem cantar Só tem água no poço quem tem cantar Sem cantar, ó A água tem pra tu poço Santo, Santo Amor é o nome dele E morre é o nome dele Pra me ter, pra me ter, pra me ter Eu me engano, vou bater Eu sigo a glória dele, eu sigo a glória dele, eu sigo a glória dele Não importa se você é infirocente Não importa que você tenha atitude Não importa que você seja adorador Deus está falando Quero enjoelar em seu corpo E você não fala o matitude Quer saber uma coisa que me incomoda É uma pessoa que não tem atitude Se você vai pro teu trabalho É uma pessoa que não tem atitude Ela te incomoda Você fala, vou lá, não faz isso aqui Ele fica parado porque não tem atitude Se é na sua escola Se é na sua escola, você fala Vai fazer um trabalho Vai rolando Vem fazer e ele não colabora Porque não tem atitude E uma das marcas Logo agora é que ele tem atitude Marcos 14, capítulo 14 Agora vai numa mulher Com vaso de alabastro Pra fazer o que os outros não fizeram Tem gente que tá na mesa Mas não tem atitude Tem gente que tá na presença de Jesus Mas não reconhece A graça e a misericórdia Mas Deus tem que pegar alguém que não tem valor Porque a mulher é desprezada Não tinha lugar na mesa Deus tem que levantar alguém desprezado Ai, talvez você é desprezado na tua casa Desprezado no teu trabalho Desprezado no meio dos teus Mas é o teu cabelo que Deus vai enxugar É com o teu cabelo que Deus vai enxugar É com o teu cabelo que Deus vai enxugar É o teu cabelo que Deus vai usar É a tua vida que Deus vai honrar E o que ninguém fez, ela fez Pegou o que ela tinha de melhor Olha pra esse pouco da tua lá Que parece teu o teu melhor glória Parece esse é o teu melhor, tudo bem Mas se você tem coisa melhor Passa melhor, querida Passa melhor, querida Passa melhor, querida Passa melhor, querida Reconheça que o porfeio está na mesa Dessa manhã Bebe sua vida aí Tentei fugir disso, mas já Jesus falou bem, só Deus Mateus capítulo 26, pode continuar com o fundo Mateus capítulo 26, versículo número 17 Vamos ler até o versículo de número 19 Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 26, aí em Bíblia, que o texto vai dizer a última pátria e a santa sede No primeiro dia da festa dos pães, leia comigo, vamos lá No primeiro dia da festa dos pães, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, de a cidade, a um certo homem, diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenava e prepararam a Páscoa E chegando a tarde, assentou-se a mesa com os doze Eu queria que você repetisse esse último versículo comigo O versículo de número 20, vamos lá no tempo 3 1, 2, 3 E chegando a tarde, assentou-se a mesa com os doze Coloque sua Bíblia sobre o banco Fale para o rosto desse crente abençoado que Deus botou do teu lado E faça uma pergunta para ele Que é o tema dessa pregação Fale, na tua mesa Tem cordeiro? Pergunte para ele de novo, que eu acho que ele não entendeu Fale, na tua mesa? Tem cordeiro? Tem cordeiro? Tem cordeiro? Tem cordeiro? Tem cordeiro na tua mesa? Na tua mesa tem cordeiro? Na tua mesa tem cordeiro? Você vem para passar tempo mesmo porque tem cordeiro na tua mesa Falei que eu acho que está adorando O homem que chegou Tenho certeza que Deus vai falar contigo porque Oportunidades foram dadas e o Senhor foi falando Filho, eu quero falar sobre a mesa Eu falei, meu Deus Eu falei, não, Senhor, vou para outro Não, é a mesa Olha lá o que eu estou falando Membíboa 7, procuro um lugar na mesa Falei, meu Deus, não tem jeito E eu Falando, meu Deus, e agora? É isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo Está duvidando nada de que Falar sobre a mesa É algo muito vasto O texto em que nós lemos O texto em apreço Ele vai tratar E eu quero que você preste bastante atenção nisso Para que você pegue o contexto Desse texto Da festa dos pães águas Que vinha a ser a festa dos pães águas Para os judeus A festa dos pães águas Em êxodo, no capítulo 12 Vai ser instituída ali Por Deus Para que o povo Comemorasse o livramento Da saída da terra do Egito O livramento da escravidão O povo Israelita Os hebreus Os judeus Estavam escravos Dentro do Egito E agora o Senhor Vai usar um homem Libertador Chamado Moisés Que você com certeza conhece Filmes Desenhos Histórias São contadas sobre esse homem Até os dias de hoje E esse homem vai ser usado Para libertar o povo De estar escravos Mas antes de sair daí Eles levantariam um memorial Que memorial é esse? A festa dos pães águas A páscoa do Senhor Eles comemoravam Fizeram a ceia de páscoa E agora por 27 dias Eles iam comer pão Sem fermento Daqui a pouco Eu vou chegar no fermento Mas eu queria que você Preste a atenção Porque para você entender Na mesa Você tem que entender Primeiro o que é a mesa A mesa é um lugar Que em todos os círculos Familiais Tem grande importância A mesa é um lugar Onde todos são iguais Portanto Todas as carneiras Têm a mesma altura Nas cerimônias judaicas Eu tive um chefe Meu que era judeu E na casa dele Ele tinha duas mesas Fale duas mesas A mesa do lado ocidental E do lado oriental São diferentes A mesa do lado dele Do lado dos hebreus Era uma mesa Onde todos se sentavam No mesmo nível Eles sentavam no chão Era algo que arrematava A simplicidade A simplicidade Arremetia a simplicidade Arremetia a nivelamento Eu estou sentado no chão Sou o dono da casa Sou aquele que tem autoridade Mas no momento Em que eu estou na mesa Eu sou no mesmo nível Daquele que eu estou visitando Ou seja Eu estou dando honra Apesar de ser o dono da casa A todos aqueles Que eu convidei Na nossa cultura Apesar de não sentarmos no chão Sentamos em mesa Mas já não existe uma mesa Que é mais alta Que a outra Não é isso Se você for hoje Na Rio de Cor Você não vai achar Um modelo de mesa Onde uma mesa Seja mais alta Do que as outras Mesmo que você procure Porque a mesa Arremete a isso Arremete a nivelamento Você dá honra na mesa Você só bota na mesa Quem tem intimidade com você Você só convida Para sentar na mesa Quem quer ter comunhão com você Você só senta Com a comida para a mesa E você espera algo mais Você não bota na mesa Um desconhecido De repente você senta Com ele no sofá Mas a mesa não A mesa está todo mundo No mesmo nível A mesa é uma mala de confiança Você está dizendo Eu confio em você Rapaz Não me traia Eu acredito em você Eu te botei na minha mesa Porque eu te honro Eu acredito que Deus é contigo A mesa é lugar de honra E agora Quando o Senhor fala Moisés Na instituição da Páscoa Eu estou dentro do texto Eu só estou te levando A entender o contexto Nesse texto Deus vai orientar Moisés vai dizer Sentai todos a Sentai todos a Só vai estar naquele momento Sabe o que ele está falando? Só vai estar naquele momento Quem você confia Quem você acredita Quem você valoriza Porque a mesa É lugar de intimidade Na minha mesa Eu não boto qualquer um Eu escolho a vida Na mesa só senta Quem é escolhido Você não se autopromove a mesa Você não vem aqui Aqui tem uma mesa Eu não posso chegar aqui Pegar uma cadeira Aqui em cima E fazer uma autopromoção Agora eu vou sentar na mesa Não é assim Para sentar na mesa Você tem que ser convidado Seja na casa do Diego Se eu for Eu vou ficar sem Eu vou na casa do Diego Enquanto ele passa Mas você está aqui Na minha mesa Eu não vou sentar Sabe por que? Porque na mesa você só senta convite Na mesa você não se autopromove a ela Ei, Deus tem uma cadeira Para você na mesa Mas você não precisa se autopromover Você é escolhido por ele Faça a vontade dele E rege para Deus E rege para Deus Na mesa para você Aleluia Mais o que? Tem que ter pães Asmos Mais o que tem que ter ervas Amargas Primeiro eu te fiz entender O porquê Jesus não estava aqui A troco de nada Era uma ocasião especial Para o povo Naquele momento Que Jael estava celebrando A libertação da escravidão Imagine agora você Sendo um escravo A gente vê filme de escravo Meu povo, né? Posso assim dizer Com muita propriedade Meu pai é bem pretinho, né? Puxei ele É a hora amarela Aí eu vim dessa cor Mas amo demais As raízes do meu povo Foi um povo muito sofrido O povo negro Foi um povo muito mal tratado Imagine agora A gente pegar isso E aplicar isso A um judeu Que também foi um povo Bastante massacrado Se você pegar Ao longo da história Eles foram cativos Várias vezes Do Egito Foi um dos maiores Cativeiros que eles tiveram Depois de tudo isso Na história Moderna Agora vem Hitler Também massacrando os judeus Destruindo os judeus Perseguindo Matando Porque o plano do diabo Sempre foi exterminar Essa nação Porque eles tipificam Eles vão trazer Que você é escolhido Eles vão tipificar Um povo escolhido Separado pra Deus Assim como você é escolhido E separado pra Deus Aleluia E agora nessa ocasião O povo escravo Agora esse povo é liberto O que o senhor fala? Isso será O memorial eterno Enquanto tiver Que vocês vão ter Que comemorar isso Esse dia É dia de festa Não é um dia comum Hoje eu tô Quebrando correntes Hoje eu tô Tirando o churro Da casa de vocês Hoje vocês Deixam Esse escravo Pra passar A ser livre Quantos livres Tem aqui Que podem adorar O nome de Deus Agora ele fala Olha Mas agora Vocês vão ter Que comemorar Durante sete dias Vocês vão ter Que comer pão Sem fermento E eu quero falar Sobre alguns elementos Que estão na mesa Jesus está Comemorando Essa circunstância A libertação Do povo Para uma nova vida O povo é breve E Deus vai falar Em êxodo No capítulo 12 Dizendo Olha Os pães Não podem ter Fermento O que significa Pão Asmo Que não contém Fermento Tudo que é Asmo Não contém Fermento E aí a gente Precisa entender Que na mesa Eu vou botar Que tem cordeiro Que abraça a palavra Na mesa Tem dor Que são as ervas amadas Porque quem senta Porque quem senta na mesa Quem tem um lugar de honra Enfrenta muito sofrimento Enfrenta muita amargura Muita despreza Mas também Tem pão Tem pão A única coisa que eu encontrava Que matava a saudade Aqui da terra Era o café O café lá é nosso E é bom demais Então toda oportunidade Que eu tinha Tomava o café Que fazia lembrar da terra Imagina Imagina agora Que os hebreus Quanto mais De 40 400 anos 400 anos Aproximadamente O grupo dos historiadores Agora no Egito Imagina Estava lá uma semana Já deu pra tomar um café Comer um feijão Imagina quanto tempo Ele não estava Mas deixa eu voltar pra cá Eu estou falando Do que tem na mesa Na mesa tem Cordeiro Tem sofrimento Tem erva amarga Também tem pães Eu estou te falando Dos pães Em toda cultura Ao redor do mundo Tem tipo de pão Se você vai Vem aqui A gente tem O famoso pão francês Que não é francês nada O pão da França É o pão de grande É o nosso pão É o pão brasileiro Se você vai na França Tinha um pão lá Que quase quebrava o verdente Então o pão que é Mas pra eles É a coisa mais normal do mundo Aquele pão Ficava uma semana Na folga da geladeira Não estragava Falei Meu Deus Aí você vai Em outro lugar do mundo O pão é diferente Tem padarês aí Que faz o pão australiano Que é um pão bem pretinho Não sei se você já viu E se você for Pra outro lugar do mundo E assim vai Vai ter diversos tipos de pão Mas em todas as culturas Ao redor do mundo Ele existe Em todas as culturas Ao redor do mundo Ele existe Pode ter um pouquinho mais De fermento Um pouquinho menos Ele pode ter uma aparência Mais escura Mais clara Pode ser menorzinho Maiorzinho Mas vai existir Ou seja Tem alimento Pra todo mundo Tem alimento Pra todo mundo Tem que ter pão na mesa Porque pão te pifica Alimento Pão te pifica Graça Pão te pifica Jesus O pão do céu Aquele que desceu Aquele que alimenta Nossa alma Mas primeiro Eu quero te falar Do fermento O que é que precisava Se eu falar Esse pão Não vai poder Conter fermento O fermento Nada mais é Do que um Micro-organismo Ele é como se fosse Uma bactéria E essa bactéria Ela é responsável Por levedar Ou seja Dar crescimento A massa Ela é responsável Por fazer A massa crescer Se você comer Algumas coisas Sem fermento Você vai ver Que o gosto É totalmente diferente Porque aquela massa Ela não tem No crescimento A qual ela No tempo Da confeitaria Precisa No tempo O tempo da padaria Precisa De um tempo Para poder O fermento Agir O fermento Ele trabalha Com o Tempo Fermento Precisa De tempo E quando o Senhor Fala Quando Deus Fala a Moisés No livro de Êxodo Ele vai falar assim É rápido Não vai dar tempo Da massa Levedar Não tem Que ter fermento E o que Que vai Difficar O fermento O fermento Vai dificificar O inchaço Da massa O fermento Vai dificificar O apodrecimento Da massa Porque uma vez Que você Bota fermento Você passa A ter um tempo Para preparar A massa Sem fermento É uma Se você Botar o fermento Como ele é uma bactéria E ele passar Um ponto Ele vai tomar Toda massa E daqui a pouco Aquela massa Que agora era bonita Que tinha crescido Ela vai se estragar Porque foi o fermento Né? E os pães Deveiam ser comido Durante sete dias Imagine agora Aquele povo Já andando Dezessete dias Com fermento Dentro deles Olha como Deus É tremendo Como Deus É dominador De todas as coisas Deus sabia Que se eles ficassem ali Durante sete dias Comendo pão Com fermento No final Eles iam estar Com o resultado Do fermento Neles Inchado Não é que não cresceu Enchou Tem gente que não cresce Ele incha Tem gente que não cresce E incha Ele acha que é Mas não é A graça de Deus Não está na vida dele Vem com a pão Arrasmo Não atire o fermento Da massa Meu Deus O que Deus vai identificar? Deus é sabedoria Em todas as coisas Comendo fermento Acorda hoje Come fermento De novo Acorda amanhã Em fermento De novo E você já viu que Nem dia que a gente Corte vazio Tô me sentindo Inchado E a gente bota A culpa no Pão É esse pãozinho Que eu tô comendo Uns três, quatro Sabe por que A gente bota a culpa No pão? Porque o pão Você sabe Que o pão Tem fermento E você sabe Que o fermento Tá de prejuízo Só que o fermento Ele faz a massa Do pão ficar gostosa Pegou? O fermento Ele faz a massa Do pão ficar boa A massa do teu pão Fica melhor Se você rodar o fermento Então você falando Não vou tirar o fermento Porque senão Não vai ficar comendo Hoje Só que a ordem de Deus Entenda o que eu tô falando Espiritualmente Pra tua vida É tira o fermento Isso tá te fazendo mal Você não tá crescendo Você tá inchando E tá achando Que eu vou contigo Chegar o fermento Meu Deus Sabe o que Deus vai falar Mas o fermento tem que sair antes Eu não quero nem Eu quero que tenha fermento Em nada Porque o que tem fermento Tem prazo de validade E o que Deus quer fazer Na tua vida É testo Já que você foi O que tem fermento Tem limitação Fica mais gostoso Mas fica ilimitado Estraga rápido Deus não veio pra fazer nada Pra estragar na tua vida Ele quer que o que ele faz Na tua vida permaneça Se ele te deu emprego A porta aberta E pôr no final Se ele abriu as portas Na tua casa Ele abriu e pôr no final Com Deus Não é como o diabo Tinha o fermento Bota o fermento a parte O fermento não pode estar nessa mesa Agora esses pães Vão ganhar Agora esses pães Vão poder Vocês vão poder comer Os 27 dias Não vai causar mal a vocês Uma das piores coisas É comer Comida estragada E quando a comida estraga O que a gente fala Comida fermenta Tá fermento Pegou? Tá o que? Aí tem gente Pega Ai meu Deus Você sabe o que o fermento faz Então por que Eu não tinha Me da mesa Oh meu Deus Você sabe o que o fermento é Então por que Eu não tinha Me da mesa Por que é mais gostoso Com ele Por que é melhor Com ele Mas tá te fazendo mal Tá fermentando Dentro de você Tá trazendo Uma ruína espiritual Por que você Não tira De dentro de você Aquilo que tá Te fazendo mal Olha O fermento é mesmo O pão é bom De repente As brilhas Não vai ficar tão gostoso Vai ficar um pouquinho Estranho Mas vai durar Vai durar Mete a mão desse irmão Que tá pela E fala assim Deus te deu coisas Na tua vida Pra durar O teu ministério Faz pra durar A pão com a minha É pra durar O teu chamado De ter pra durar A bênção de Deus Na tua vida Amorite É pra durar Deus não te escolheu Pra ser passageiro Deus te escolheu Pra ser passageiro Mas agora Deixa eu sair Aqui dos elementos Deixa eu voltar Pra quem senta Na mesa Fique tranquilo Que você vai entender Tudo Na mesa Também Existem alguns Tipos de pessoas O que é isso Pastor de Ferreira Na mesa O Senhor Jesus Vai sentar com o roxo E a palavra de Deus Vai dizer que eles eram Doze O texto que nós lemos Vai dizer que ele sentou Com o roxo Doze No meio desses doze Eu queria pincelar Aqui alguns caráteres Na mesa Tem traidor Como Judas Na mesa Tem sanguíno Como Pedro Na mesa Tem amoroso Como João Na mesa Tem alguns tipos Que a gente precisa falar Que sentam na mesa Que estão na mesa Mas que muitas das vezes Não conhecem O dono da casa Meu Deus Aleluia Ou glória Já viu que tem gente Que Não sei se você Ia passar de uma situação De convidar uma pessoa Quando você chega lá Tem mais pessoas Você convidou Mas a gente chegou lá Tinha outros Que você nem conhecia Aí por honra Aquele que trouxe Os outros Você vai botar na mesa Quem você não conhece E agora Meu Deus Por honra Aquele que você Conhece Você fala Rapaz Que situação chato A minha mesa Eu separei Para quem eu honro Mas agora Junto com esse Que eu honro Veio outros Mas com a situação Chato para mim Eu vou ter que botar Todo mundo na mesa E na mesa Com os doze Tinha todos os tipos De caráter Porque Cristo Queria mostrar Isso para nós Ele queria mostrar Que ao sentar na mesa Você vai ter que encarar Alguns tipos De personalidade De pessoa E você tem que ter Os pés no chão Para entender Que na mesa Que você sentar Vai ter gente Que vai querer te trair Vai ter gente Que vai querer trair E você anda contigo Como Jesus vai falar Ele mete a mão No saco de moeda Comigo Ou seja Eu confio nele Mas vai vir por aí Quando chegar na OH Vai ter gente Que Igual Pedro Que fala de Jesus Que é uma benção Mas que Guarda um punhalzinho Né Se ele pisar No meu carro Eu corto a orelha dele Deixa ele Tem uma baiana aqui Roda a baiana Se pisar Roda o cabelo Crente rodando a baiana O negócio é esse Mas vamos seguir Tem o apóstolo Do amor João Jesus Deixa eu deitar No teu corpo Deixa eu repousar Na cabeça No teu ombro Eu quero Negócio Eu quero sentir Esse amor Eu quero Agarrado Contigo Por que Será que Se na mesa É lugar de honra E algumas Vezes Na mesa 60 pessoas Que não deveriam Ser honradas Se a mesa É lugar de honra Por que Tem tanta Diversidade De caráter Na mesa Porque você Tem que entender Que a igreja É assim O que você Estava falando Na igreja Vai ter assim Vai ter gente Que ama demais Igual João Vai ter gente Que de vez em quando Esquece que é crente Que é passar a espada Na orelha Igual Pedro Vai ter gente Que é igual Judas Que me abraça Beija-me No rosto Mas no final Da conta Mas quando Ele quer revender Eu tenho Na mesa Por mais que seja Um lugar de intimidade A gente Não conseguiu Controlar Quem vai se sentar Nela A gente faz de tudo Você já viu Você faz de tudo Mas de vez em quando Acaba tentando A tua casa Alguém que você Não estava No teu contexto Só que é engraçado Que todo Você está Na mesa Mas Jesus já oportunidade Igual para todos Ele não quer saber Se você é Se você foi Se você deixou de ser Como é que é o teu caráter Se existe isso Ou se zé Ele quer saber de uma coisa Tem lugar na mesa Para você Porque eu tenho O poder de mudar De mudar o caráter Sabe por que Que Jesus não ligava Para esses caráter Todos Porque ele tinha O poder de transformar O caráter Aleluia Porque tem gente Que fala assim Ah Eu sou bem juda Às vezes Sou bem pedra De vez em quando Eu sou bem joão Eu gosto desse negócio Do amor Mas também Quando alguém me fere Gói tanto Porque quem ama muito Sente Muito também Quem ama muito Quando é praíso Sente a dor Muito grande Ama Quando me pega E me fere de mágica Mas sabe o que Deus Estava ali falando Eu dou equilíbrio Para essa mesa Ele estava dizendo Eu dou equilíbrio Para essa mesa E eu dou oportunidade Para todos Eu acho isso lindo Jesus Jesus sabia Como que Judas Ia fazer Se você continuar Lendo o texto Você vai ver Jesus sabia Tudo que Judas Ia fazer Ele podia ter tirado Judas da mesa Mas ele dá oportunidade Para todos Todos Têm oportunidades Iguais Na mesa Todos estão No mesmo nível Na mesa Na mesa Todo mundo Todo mundo E você quer dizer Que isso não importa O seu caráter Jesus está na mesa Hoje A primeira pergunta Que eu fiz Foi na tua mesa Tem cordeiro Na tua mesa Tem Jesus Na tua mesa Jesus está sentado Se Jesus Estiver na tua mesa Hoje Tem novo Nascimento Hoje Tem oportunidade De novo Que o Deus Vai dizer Eu tenho que nascer Da onde Da onde Que eu tenho que nascer Eu sou mestre Eu não ensino Eu entendo do negócio Eu sou chefe Da sinagoga Eu sou maior Mas eu não estou entendendo O que o Senhor está falando Necessário é nascer Da água e do Espírito É necessário nascer De novo É necessário Eu e você Temos um novo caráter Modelado A vontade de Cristo Não modelado Ao que eu penso Ao que a lojena pensa Ao que eu não E eu dedé De penso Mas modelado É o caráter de Cristo Adeloia Mas deixa eu voltar Para a mesa Você tem que entender Que de repente Você chegou aqui Você fala Fulano Eu não traia Mas ele vai sentar Na mesa E agora Fulano Me atribula Mas ele vai sentar Na mesa Fulano Não me ajuda Mas ele vai sentar Na mesa Porque a mesa É por causa De oportunidade Me prova isso Pastor Davi vai dizer Agora Ziba És tu Ziba Deixa o citado Aqui Sim sou eu Tem alguém Na família de Jonas A qual eu possa fazer Tem alguém Na família de Jonas A qual eu possa fazer Algo A qual eu possa Realizar algo Ele vai dizer Tem sim O que está Esquecido Em Lodebar Filho de Maqui Tá lá Tá no meio deles Lá Tá esquecido Tá humilhado Pode chamar ele Porque a mesa É lugar É lugar de oportunidade A mesa É lugar Onde Deus ainda fala A mesa É lugar Onde você ainda tem chance De ser transformado Pra viver Uma nova história De repente você chegou aqui Falando Não tem condições Aí rapaz O rei Tá te chamando Vem E senta na mesa Porque hoje Eu vou mudar A mesa É lugar de oportunidade Então ninguém pode ser Enxerido dela Mas chega um elemento Chamado ervas amargas Eu já vou finalizar As ervas amargas Vai falar lá em Êxodo No capítulo 12 Vai levar o sofrimento Do povo Olha pra esse irmão Que tá do teu lado E fala assim Tá doendo Mas não é pra você Ficar marcorado Fale É só a recordação Daquilo que você já viveu Fale Não leve a amargura Leve a tua história Tem gente que não entende isso Tem gente que leva a amargura Não leva a história Deus tava falando pra Israel Israel Lembra do sofrimento Mas não é pra ficar amargurado Era pra lembrar do sofrimento Quando você come algo amargo Hum Tu grava Em dois segundos Tu grava Se tu não gostar Desse amargo Que tem um amargo Mas se for um negócio Que tu não gosta Rapaz Aquilo dali Vai te marcar De uma tal forma Que você fala Isso eu não como Eu como isso Eu como aquilo Mas isso eu não como De jeito nenhum Porque é amargo E o que é amargo Não é visto com bons olhos Ninguém gosta de ficar ingerindo coisa mágica Se eu te der um tabuleiro de sonho Vai cair pra dentro Meu Deus Vai sobrar nada Mas se eu te dar um tabuleiro de amargo Vai comer tudo Vai ganhar páscoa Sim comer Eu me lembro que as crianças No outro ano fizeram A páscoa A páscoa No antigo testamento Eu não lembro se foi o Daniel Da Monique Filho da Monique Pequeno Que comeu Foi ele Rapaz A hora de comer o cordeiro Ele pegou assim Era o negócio Ele olhou E o páscoa É o cordeiro Mas quando foi pra comer Era uma máquina Ele pegou um negócio desse tamanho Cortou um pedacinho Melozinho assim Comeu um pedacinho De samba Que era uma máquina É que é sofrimento E ninguém quer sofrer Às vezes as pessoas Querem ter o que você tem Mas não querem passar O sofrimento que você passa Às vezes Deus te abençoa Com a benção E você fala Meu Deus Que obrigado Porque tu tem me honrado E as pessoas Olhem falando Que é isso Mas será que tu vai Inventar comer a erva amarga Que eu Que você comeu Pra poder chegar A aquela vitória Erva amarga É sofrimento E sofrimento É quem quer Só que toda a bênção Ela passa pelo teste do tempo E o teste do tempo Exige você comer Erva amarga E erva amarga Dói lá dentro Fala de angústia Fala de dor Ei, não acredite Que o seu irmão Pela bênção Que ele tem hoje Porque você não sabe Quanta erva amarga Ele comeu Pra chegar lá Às vezes a gente Quer tanto algo Mas será que a gente Vai aguentar o sofrimento Que aquela pessoa passou Às vezes Deus Bota a gente Em uma prova Ele não fala Senhor Me diga daqui E o Senhor falou É tu não queria Tu não queria Essa bênção Eu estou te dando Quando o grande Pede bênção Ele está pedindo o que Prova Quando o grande Pede bênção Ele está pedindo Prova Vou fazer uma Uma lógica Aqui com você Pra você Ser presenteado Deve ser todos Nós aqui Fomos crianças Aqui menores Você Do teu pai Com a mãe Que fazia uma promessa O que te criava Seja que é imposto Da sua família Fazia uma promessa A você Falava Se você for bem E passar na E passar na Aí a gente se ilude Quer receber presente Mas não quer passar na prova Lá atrás O teu pai E tua mãe O teu pai A gente estava te ensinando Que pra você receber Uma bênção Primeiro Tu tem que ser provado E pra ser provado Tem que comer Erba amarga E tu vai ter gostinho Bom não O gosto vai ser ruim Só que tem um detalhe Que ele diz O remédio é amargo Mas ele sai De repente o remédio Está sendo amargo Mas o que você vai viver Lá na frente Na tua vida Vai compensar Cada erba amarga Que você botou Na tua boca Quando você vê o som E o projeto de Deus Se vai me fechando Na tua vida Você vai cantar O que a gente cantou Aqui valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Vou finalizar Que a hora Já ficou Tô vendo 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 Eu quero falar Pra você Do cordeiro Último elemento Que tá vindo a mesa Engraçado Porque nós estamos No novo testamento E a instituição Da páscoa Vai ser em êxodo No capítulo 12 No antigo testamento Que conexão É essa Por que que Lá na mesa Do Egito Tinha cordeiro E por que que agora Na mesa Do novo testamento Tem pão Tem algo pra beber Tem cálice Se você for lá Em Lucas Você vai ver Que Lucas Ele vai fazer Um pouco A dimensão A ceia Que nós Hoje praticamos E Cristo Vai emitir Algumas palavras Mas e o cordeiro Coisa linda Paga pra você Pensar lá atrás Eu tinha Égua amarga Sofrimento Eu tenho pão E eu tenho cordeiro E agora eu venho Pro novo testamento Desde que nós Lembre E agora eu tenho O cálice do novo testamento Eu tenho pão E o cordeiro Eu perguntei pra você Lá no início Da pregação Tem cordeiro Na tua mesa Tem cordeiro Na tua mesa O tempo passa O tempo passa E o povo continua Comemorando O que precisava Ser comemorado O tempo passa E o povo A cada ano celebra A Páscoa Tive o fermento Coloca o pão Mas agora No meio dos doze Tem um diferente No meio desses doze Senta a mesa Um homem chamado Jesus Cristo O Galileu E ele agora Com o próprio cordeiro Vai se fazer Como o cordeiro Na mesa Ele vai sentar Naquela mesa Com os doze Sabendo que tudo Que ele ia atravessar Mais na frente Se você ler O novo testamento Mateus Marcos Lucas Você vai ver Que ele vai falar assim Está chegando O meu tempo A aflição Já tomava conta Do coração de Jesus E ele sabia Que estava se aproximando No momento Que ele se apartaria Do pai E tudo isso Para quê? Para dar oportunidade Para doze homens Para dar oportunidade Para doze pessoas Viver uma nova vida Para dar oportunidade Para doze pessoas Espalhar um evangelho Diferente no mundo Aleluia Para dar oportunidade Para dar oportunidade Para que esses doze Viessem a se espalhar Pela face da terra Aleluia E pegar o evangelho a mais E a mais doze E a mais doze E a mais doze Até que o evangelho Chegasse a mim Pastor Alexandre Chegasse ao dinheiro Chegasse a irmã Rosa Ele agora vai morrer Vai se fazer cordeiro O cordeiro tinha que morrer O cordeiro tinha que passar O cordeiro tinha que estar E hoje nós andamos Pelas igrejas E vemos lugares Que o cordeiro Já não está mais Tem pão na mesa Tem até o suco da vida Mas o cordeiro Já não está mais na mesa Muito tempo Tem doze sentados na mesa Mas não tem O décimo terceiro Tem doze sentados na mesa Mas o quarto homem Da fornalha Não está na mesa Tem doze na mesa Mas cadê o cordeiro Tem igrejas Que você vai Lugares que você vai Para adorar a Deus E acontece igual Abraão Com Isaac Isaac olha Pergunta Cadê O cordeiro Você entra Sai As pessoas vão Para o culto Sai do culto Mas o cordeiro Onde é que está E aí tudo Nesse culto Aqui Tudo Tudo Eu ia falando Sobre adorar Onde o cordeiro Tem que estar No centro da adoração Que o adorador Tem que ter atitude Porque elas podem querer Né Óbvio Nós estamos na direção Trabalho Elas querem Mas se eu e você Estamos sentados aí Não tivermos atitude As coisas não acontecem Tem gente que vem Para a igreja Ele traz pão Ele crê no sangue Mas o cordeiro Já não está mais Há muito tempo Mas o Alexandre O que é isso? Hoje é dia Do cordeiro voltar A cada vez Essa manhã É a manhã De você pedir Para o cordeiro Voltar A cada vez Essa manhã É a manhã De reconciliação Porque quando o cordeiro Vai embora Quando não tem Cordeiro na mesa Não tem pacto Isso tudo Que Deus fez Lá na Páscoa Tipificava Um pacto Para ter o pacto Para ter o pacto Tem que ter cordeiro Eu trouxe o pão Eu trouxe Puto Eu trouxe a erva amarga Mas tu trouxe o cordeiro O que é que adianta Eu vim nessa manhã Eu saí da minha casa Separar um tempo Para eu vir adorar a Deus Mas o cordeiro Não está na minha mesa E esses dias Eu tenho falado Muito com o Senhor Sobre isso Eu falei Senhor Eu preciso que o cordeiro Esteja na minha vida Porque uma das coisas Que me incomoda Particularmente Eu quero dividir com você É eu vir para o culto E eu não senti A presença de Deus Isso me incomoda Isso me incomoda Eu começo a falar com Deus Senhor O que está acontecendo Na minha vida Que negócio é esse Jesus Eu não estou entendendo Pai Eu não quero viver Sem um cordeiro Aí tem pessoas Que vem com a minha Pai Estou de sempre Deixei de ser bobo Se é assim mesmo Tem tudo que a gente Entra e não sente Eu falei Está repreendido Está repreendido Pode me chamar de povo Pode me chamar de menino Pode me chamar de robô Mas eu ainda valorizo O cordeiro Na minha vida Eu ainda quero sentir A presença do cordeiro Eu ainda quero sentir A graça do cordeiro Na minha vida Pastor Alessandro Mas se hoje o senhor Não chorou É assim mesmo Eu falo Está repreendido Porque quando ela louvar Eu tenho que sentir O cordeiro em mim Quando o irmão De lá Ele sai Vim adorar Acordado nela E vim pregar Eu tenho que sentir O cordeiro em mim Mas falando de tal O meu cordeiro O problema é dele Eu tenho um cordeiro Eu tenho a graça Eu tenho a graça Eu tenho a louça Sobre mim Ele vai comigo A questão Não é com quem Traz a oportunidade A questão Não é com quem Prega Porque o cordeiro Não estava na rua O cordeiro Estava na casa Faz com esse irmão Que está pelado Se o cordeiro Não estava na rua O cordeiro Estava na casa E a palavra de Deus Vai vir dizendo Que você é a moeda dele Você é a habitação dele Você é a casa dele Quando ele fala Que o cordeiro Tinha que estar dentro da casa Ele só podia estar na casa O cordeiro Tinha que ser comido na mesa E a mesa estava Dentro de casa Ele falou O cordeiro Não tem que estar No irmão do lado O cordeiro Tem que estar em você O cordeiro Tem que estar em você Sabe qual é o problema Hoje da igreja Em geral Na parte da terra Eu quero ver o cordeiro Na casa do outro Mas o cordeiro Na minha casa Eu não olho Eu quero ver o cordeiro Na vida do problema Mas o cordeiro Está na minha casa É tempo do cordeiro Voltar pra mesa É tempo do cordeiro Voltar pra casa Eu venho pro culto Mas esqueço o cordeiro Lá dentro do meu armário Eu venho pro culto Mas deixo o cordeiro Quando eu brinco Com alguém Eu venho pro culto Mas venho pra lá Eu tô deixando o cordeiro O cordeiro tem que vir O cordeiro de volta Fale talvez eu não te conheça Com muita profundidade Talvez eu não saiba Nem direito o seu nome Fale pra ele Mas fale Eu tenho uma certeza Eu tenho uma certeza O cordeiro precisa estar na minha E na sua vida O cordeiro precisa voltar pra casa O cordeiro precisa voltar Pra mim O cordeiro tem que ir pro culto O cordeiro precisa estar no centro O cordeiro tem que ir pro culto E profetize E profetize Tempos melhores estão por fim Obras maiores se farão deste lugar Eu tenho que ir pro culto Tempos melhores estão por fim Obras maiores se farão deste lugar Eu tenho que ir pro culto Tempos melhores estão por fim Obras maiores se farão deste lugar O cordeiro tem que ir pro culto E profetize na vida dele Fale, Deus te chamou pra viver um tempo melhor Fale, a partir de hoje Como ele voltou O amor voltou Fale, a comunhão voltou O sonho voltou O projeto voltou A unção voltou A graça voltou O levantado em Deus voltou Como sonhos, tempos melhores Tempos melhores Tempos melhores Tempos melhores estão por fim Obras maiores se farão neste lugar